E aí galera, beleza? Aqui é o Dudu, tá? Vamos fazer aqui um box do aparelho do cliente Silvio Ele é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, vamos lá E chegou na segunda, a tarde, era mais ou menos 4 e 5 horas, não deu pra me abrir E ontem também ocorreu um ocorrido Eu perdi, caiu o baú da moto, cheguei e caiu aqui, me atrasei tudo, também não consegui Vamos fazer agora pela manhã Moto G2 S-Moto G2 Santei papel Aqui, o aparelho, veio o carregador e o cabo, deixa aí que a gente não vai mexer Só preciso ter isso aqui, ó Papo G2, estraçalhado, bichinho É, aqui é, vixi Maria, que toitou meu Hummm, infelizmente, se tiver que toitar na placa, pode ser que ele não vai sobreviver É, olha galera, olha a curva que fez aqui, ó Tá vendo não? Ó Nossa Senhora Surtou bastante Bom, não deu sinal, vamos fazer um orçamento, vou abrir, vou testar E aí eu passo o orçamento, valeu Silvio, valeu galera, abraço Tchau Tchau